E eu quero convidar para que você abra sua Bíblia em Jonas, nós veremos todo o capítulo 1, Jonas capítulo 1 E diz assim a palavra do nosso Deus Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio Para o aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu Sou hebreu e temo ao Senhor O Deus do céu que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Porque lhe havia declarado Disseram-lhe Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam Porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah Senhor, rogamos-te Que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor E fizeram votos Deparou o Senhor um grande peixe Para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites No ventre do peixe Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por tua palavra Porque ela nos revela quem tu és Um Deus bondoso Um Deus misericordioso Um Deus que não tolera e não convive com o pecado Com a malícia dos povos O Senhor é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos Obrigado porque nós temos o grande privilégio De servi-lo e adorá-lo nesse momento Nós podemos falar contigo Nós podemos saber que o Senhor está conosco Muito obrigado, Pai Porque o Senhor sempre tem nos ensinado E eu rogo para que diante da tua vontade Diante do teu querer Nós sejamos obedientes Obedientes à tua vontade, ó Pai Orienta-nos Que o teu Santo Espírito continue nos guiar nesse momento Para a honra e glória do teu santo nome E nós oramos assim É no nome de Jesus Amém Não sei se você já ouviu falar sobre a síndrome do si Ou síndrome do e-si É como se nós falássemos ou alguém fala o tempo inteiro E se eu tomasse outra decisão E se eu tivesse feito outra coisa no passado Será que hoje eu estaria da mesma forma Será que como que seria a minha vida hoje E se Eu creio que muitos de nós tem dificuldade de tomar decisões Eu me incluo nesse grupo Justamente por causa desse si Nós ficamos perguntando E se Esse caminho for melhor Mas E se eu pensar nesse outro ponto aqui E aí dificulta muito a nossa tomada de decisão Deus poderia E eu Eu sempre penso nisso Deus poderia chegar na forma muito clara e falar Gustavo Faça isso Seria muito mais fácil Para cada um de nós E o grande desafio que nós temos como cristãos Nós sabemos que Por muitas vezes Talvez na maioria delas Ou em todas elas Deus não fala conosco dessa forma Tão explícita Como falou aqui com o profeta Porém Nós temos uma maneira Ou algumas maneiras De conhecer a vontade do Senhor E o grande desafio que nós temos Como povo de Deus É exatamente de conhecer a vontade do Senhor Para obedecê-la Para fazê-la Porém O grande ponto aqui Que eu creio que esse texto nos traz É que nem sempre Conhecer a vontade do Senhor Significa que nós iremos obedecê-la Preste atenção Porque esse é o grande ponto aqui Nesse capítulo que nós lemos Nem sempre Conhecer a vontade do Senhor Implica em obedecê-la E é isso que O texto aqui de Jonas Vai nos mostrar também Esse livro Que leva o nome aqui Do personagem que é mais citado Por conta de toda a história Que acontece aqui Ele é reconhecido como Filho de Amitai Nós podemos encontrar A história dele também Mencionada em 2 Reis Capítulo 14 Versículo 25 Que era Jonas Filho de Amitai O profeta Que era de Gat-Efer Gat-Efer Era do território De Zebulon Lá das tribos Que veio da tribo De Zebulon E hoje é conhecido Como Galileia De lá que esse profeta Era Lá que ele morava E ainda em 2 Reis Nós vamos ver Que ele vivia Num tempo De certa prosperidade Do meio do povo de Israel Sob o reinado De Jeroboão E Jeroboão Reinou durante 41 anos Sob aquele povo Claro Sob a ordem do Senhor Mas o texto vai nos dizer Que apesar De ser um grande governante Um grande militar Porque eles expandiram O território Que eles tinham Israel cresceu Israel desfrutava De certa paz No meio deles Porém o texto nos afirma Que ele fez o que era mal Perante o Senhor Então dentro dessa história No qual Jonas Vivia E nesse contexto Nós percebemos Um declínio Moral Espiritual No meio daquele povo Tanto é Que foi algo Tão grave Que Deus mandou Outras pessoas Assim como Oséias E Amós Para pregar Contra aquele povo Pregar arrependimento Porque eles estavam Se misturando Com outros deuses E é todo esse O contexto Que nós encontramos Aqui De Jonas Porém Ele foi Chamado Para pregar A um outro povo Nínive E é interessante Que alguns dizem Que Jonas Está para o Antigo Testamento Assim como o apóstolo Pedro Está para o Novo Testamento São cartas E livros Que a gente lê E conhece Esses personagens Que são extremamente humanos Impetuosos E ousam Desafiar aquilo Que ouvem Mas nós entendemos E vemos aqui Que apesar de Jonas E toda a história Que é muito conhecida Entre nós Ele foi o primeiro profeta Que realmente Desafiou A obediência Ao Senhor Mas Ao invés de Obedecer Simplesmente Sabendo A vontade Clara E diretiva De Deus Ele recusou Obedecê-la Mas Eu creio Que o O ponto Central E toda a história Ela não gira Em torno Desse personagem Mas ela aponta Claramente Quem é o Deus Desse personagem Que é Jonas E esse é o grande Foco que eu gostaria De dar aqui Diante do que nós Podemos aprender Nesse primeiro capítulo Sobre quem é Deus Quem é o nosso Deus Quem é o Senhor Que nós estamos Servindo Nesse momento E interessante Que esse texto Fala a respeito De três cidades Primeira delas É Nínive O texto Versículo Dois Fala Dispõe Vai a grande Cidade De Nínive Era uma cidade Estado Era uma cidade Poderosa De muita importância Naquele meio E A outra cidade Que nós encontramos É Jope E Nínive Ficava Cerca Mais ou menos De oitocentos Quilômetros De Jope Jope Que hoje é conhecida Como Tel Aviv Atualmente Como Tel Aviv Fica As margens Do Mediterrâneo E na outra Extremidade Do Mediterrâneo Nós temos Tarsis Fica cerca De três mil Quilômetros Aproximadamente De Jope Então nós encontramos Essa história No profeta Que é chamado A ir a Nínive Para clamar Contra esse povo Porém ele desce Para Jope Que era uma cidade Portuária Ele pega ali Uma embarcação Rumo contrário Querendo Simplesmente Fugir Da vontade Do Senhor Porém O que nós vemos aqui É a história De um Deus Misericordioso O grande Resumo E foco Dessa história É apresentar Um Deus Que é amoroso Misericordioso Que tem compaixão Do seu povo É o que nós lemos E cantamos aqui Até agora Um Deus Que tem afeição Que tem amor Pelo seu povo É um Deus Que é digno Que é soberano E tem cuidado Do seu povo De maneira Grandiosa E amorosa Então Entrando agora Exatamente nesse texto Eu queria que nós pudéssemos Olhar aqui E perceba Que tudo que nós Falamos aqui Não tem nenhuma novidade Eu creio que todos Já conhecem bem Essa história Conhecem bem A respeito do que nós Vamos falar aqui Mas é sempre bom Nós sermos relembrados A respeito da verdade Do Senhor Ele sempre acrescenta Algo grandioso E poderoso Na nossa vida Diante disso Então Em primeiro lugar Quem é o nosso Deus Que o texto apresenta E quais as suas características Então nós podemos perceber Em primeiro lugar Que Deus É santo E não Tolera O mal Deus é santo E não tolera O mal Perceba bem Por que que Deus Comissionou Jonas Para ir à Nínive Versículo 2 Capítulo 1 Disponte Vai à grande cidade De Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia Subiu Até Mim Deus não tolerou A maldade Daquela cidade Ou a malícia Daquela cidade E mandou um profeta Atrás dele Mas é interessante também Que no decorrer Dessa história Nós percebemos Que Deus também Não tolerou A desobediência De um dos seus servos E manda uma tempestade Também para trazê-lo De volta E o que que fez Deus agir Dessa maneira Por que que ele levanta Um homem Para ir clamar Contra uma cidade Por causa do pecado E Deus O pecado Sempre provoca A ira De Deus Proceda ele Dos ímpios Ou da igreja Deus não é aquele senhor Retratado como Ser barbudo Que fica sentado Na sua cadeira Olhando tudo O que está acontecendo A sua volta Mas ele é o ser Supremo Soberano Que está sentado No seu trono Governando Lidando Liderando Tudo Tudo O que está acontecendo E esse Deus É um Deus santo A própria palavra É carregada Desses termos De um Deus Santo Um Deus Separado Completamente Oposto ao pecado Esse é o nosso Deus Preste atenção Ou perceba O que diz Abacuque Capítulo 1 Versículo 13 Teus olhos são puros Ou tão puros Que não suportam Ver o mal Mas pode Não pode Estolerar A maldade Esse é o nosso Deus Que não Tolera E não Suporta Pecado Você consegue Lembrar De algumas outras Histórias Que Deus Levantou Pessoas Para clamar Contra cidades Por causa Do pecado Delas Talvez A que vem Na sua mente Sodoma e Gomorra E é exatamente Isso que aconteceu Naquele contexto Nós vamos Para Gênesis Capítulo 13 Versículo 13 Que diz assim Ora Os homens De Sodoma Eram extremamente Perversos E pecadores Contra o Senhor Depois no capítulo 19 Versículo 13 Diz assim Porque estamos Para destruir Esse lugar As acusações Feitas ao Senhor Contra esse povo São tantas Que Ele nos enviou Para destruir A cidade Um outro episódio O dilúvio Por que que Deus Permitiu E ocasionou Esse episódio Do dilúvio Gênesis capítulo 6 Versículos 11 a 13 Nos diz Ora A terra estava Corrompida aos olhos De Deus E cheia de violência Ao ver como a terra Se corrompera Pois toda a humanidade Havia corrompido A sua conduta Deus disse a Noé Darei fim A todos os seres humanos Porque a terra Encheu-se de violência Por causa deles Eu os destruirei Juntamente Com a terra Essa posição Essa relação Completamente Aversa De Deus ao pecado É justamente Por quem Ele é Deus Santo Inclusive É o tríplice Santo Deus Santo 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 E se Ele é assim Ele tem todo o direito De exigir dos seus Santidade E pureza É isso que Ele exige Das suas criaturas Santidade E pureza E a pior parte Disso Quando nós estamos Falando de pecado Ela é retratada Pelo apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 6 Versículo 23 Que diz O salário Ou o resultado A consequência Do pecado É o que? A morte Essa é a pior Consequência Que o pecado Trouxe Para toda a humanidade Antes E deixa eu explicar Essa história melhor Aqui Porque nós estamos Falando de Gênesis Todo o início Deus Criou O homem De forma reta Justa Reto Tanto moral Quanto espiritualmente E assim o homem Foi feito A ideia De que ele Podia não Pecar Mas diante De uma desobediência Comendo aquele fruto Que Deus havia Proibido Agora o pecado Entra E a morte Junto Com tudo Com tudo O que Deus Havia criado Agora o homem Experimenta Não mais Retidão Mas a queda Ele enfrenta Corrupção 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 eterna, essa separação eterna diante da face da presença e da glória de Deus porém lembra que eu disse que o objetivo maior desse texto é mostrar um Deus misericordioso um Deus amoroso e é isso então que nós vamos perceber que Deus faz nessa carta Ele faz isso com Nínive Ele faz isso com o profeta lançado ao mar e o texto termina esse capítulo dizendo que Deus provê o livramento, graças super abundantes sobre esse homem interessante que o capítulo 2 traz uma oração para Ele mostrando o desespero que Ele estava diante das profundezas do mar mas agora Deus traz livramento Ele fez isso com uma cidade, com o povo inteiro de Nínive, Ele fez isso com o profeta e é isso que Ele faz comigo e com você através de Jesus Cristo nós não temos como não ligar essa história do amor e da misericórdia de Deus com o Filho do Deus Santo que também é Santo meus irmãos eu me lembro de uma história uma vez conversando com um adolescente que se assumia como ateu falava que era ateu e eu sentei para conversar com ele e queria saber como você chegou a essa conclusão então ele disse que uma devocional na escola onde ele estudava alguém falou sobre falso cristão aquele que afirma que crer o Senhor mas que a sua vida é completamente fora desses padrões então ele chegou a conclusão que era um falso cristão e resolveu abandonar completamente a sua fé então eu conversei com ele exatamente sobre esse ponto aqui que realmente pecado faz separação entre nós e Deus porém ele tomou o caminho não que o texto nos apresenta e foi exatamente isso que eu quis apontar para ele naquele momento de que Deus é um Deus misericordioso que apesar dos nossos pecados apesar dessa separação e condenação Deus proveu o meio para nos resgatar e nos trazer de volta esse Deus Santo esse Deus que cuida de nós mas eu quero mostrar para vocês que Deus não tolera pecado você consegue entender o seu Deus dessa forma o nosso Deus dessa forma um Deus que clamou contra uma cidade em outros exemplos que ele destruiu cidades por conta de pecado qual a relação que você tem tido com a santidade de Deus segundo lugar além de entendermos que esse Deus é santo nós percebemos que ele é soberano está no controle de todas as coisas Deus é soberano está no controle de todas as coisas nós temos dito isso aqui domingo após domingo eu repito aqui que isso aqui eu creio que não é novidade talvez para nenhum de vocês mas é sempre bom nós sermos relembrados quem que cuida da história quem que tem conduzido toda a história e nenhum dos seus planos pode ser frustrado perceba que a partir do versículo 4 diz o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade o navio estava a ponto de se despedaçar quem que lançou sobre o mar o forte vento o Senhor Deus conduzindo diante da rebeldia desse profeta agora ele conduzindo toda a história inclusive soberano sobre todos os elementos da natureza da criação porque ele mesmo é o criador nós entendemos isso e ele não só cria mas ele governa ele conduz e ele sustenta todas as coisas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e esse vento foi capaz inclusive de despedaçar aquele navio imagina essa cena aqueles homens viajando talvez já acostumados com aquela viagem vem uma forte tempestade um forte vento uma grande tempestade imagina isso uma grande tempestade e os navios daquela época não são os que a gente conhece hoje que inclusive sofrem também com essas grandes tempestades agora imagina ondas vindo de tudo quanto é lado e agora batendo naquele barco destruindo aquela embarcação a ponto de eles terem que jogar fora tudo que estava ali dentro para ver se eles conseguiam pelo menos chegar em algum lugar mas o Senhor conduzindo esse povo o Senhor lançando esse forte vento Deus governa sobre todo o universo não existe um milímetro sequer no qual Deus do vasto cosmos em que Deus não esteja presente fazendo cumprir a sua vontade soberana quando nós olhamos para todo todo o livro até o último capítulo nós vemos Deus cuidando não só enviando um grande peixe enviando uma grande tempestade mas produzindo uma árvore para produzir para fazer sombra para o profeta enviando um verme para destruir queridos desde as maiores coisas até as menores Deus está cuidando Deus está conduzindo um dos meus vídeos preferidos gosto muito de assistir de tempo em tempo eu assisto esse vídeo porque eu realmente gosto muito dele ele é chamado o homem em relação ao universo é uma câmera que começa no olho de uma pessoa então essa câmera vai afastando mostra essa pessoa deitada sobre um jardim a câmera afasta mais ainda mostra não só o jardim mas um grande bosque que ela está a câmera afasta mais ainda e mostra a cidade mostra o país agora afasta e mostra o planeta afasta mais ainda começa a mostrar os outros planetas as estrelas afasta mais ainda agora não só a nossa galáxia mas muitas coisas que existem no universo outras galáxias e assim quando parece não ter mais onde para onde essa câmera ir ela começa a voltar para cada um daqueles elementos volta, volta, volta até atingir de novo e focar ali o olho daquela pessoa mas ali no olho ela começa a ver as questões mínimas e adentra aquele olho mostrando cada célula mostrando cada elemento ali daquele olho que compõe essa visão algo perfeito e vai diminuindo mostrando as menores células as menores moléculas até chegar na última menor que o homem é capaz de conhecer eu gosto tanto desse vídeo porque mostra que em todas essas coisas Deus é soberano Deus é não só o Criador mas Ele conduzindo sustentando todas essas coisas e é interessante como Ele intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir porque os planos dEle são muito maiores do que o nosso muito mais dignos e nobres do que o nosso e eu fico não só pensando aqui naqueles homens naquele barco mas pensa na figura também de Jonas o texto vai nos dizer que ele era hebreu ele era um israelita então ele conhecia muito bem a história e o povo de Deus só que por conhecer a história e conhecer a palavra de Deus ele também teve acesso algumas profecias principalmente em Isaías e Oseias também mostrando a respeito disso de que um dia Nínive estaria acima e exerceria domínio sobre o povo de Israel agora imagina Jonas sabendo que no futuro isso ia acontecer agora ele é chamado a pregar para esse povo e pregar arrependimento mas então ele tenta fugir isso aqui é muito interessante porque eu me lembro muito de uma de uma frase que a Nelly a tia Nelly falava muito para nós fala muito ainda a respeito do bom humor de Deus e eu creio que que Deus usa a respeito dessas coisas e fala e mostra revela o bom humor dele nesse texto porque ele começa dizendo aqui quando ele fala para para Jonas disponte vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela versículo 3 Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor mas então depois nós vemos aqui esse homem querendo ir para uma cidade pensando que lá ele estaria longe da presença do Senhor que história é essa? quando nós vamos para alguns salmos principalmente talvez salmos 139 como onde eu posso esconder da presença do Senhor se eu vou no mais alto céu o Senhor está se eu vou no mais profundo abismo o Senhor também está quem que pode fugir da presença do Senhor? esse é o nosso Deus jamais alguém pode frustrar os seus planos jamais nem eu nem você diante das decisões e se independente da decisão que a gente tome Deus está cuidando ele intervém na nossa história para que a sua vontade seja feita ele traz aquele homem de volta para cumprir o que ele havia determinado mas dentro dessa soberania nós não pensamos simplesmente na transcendência de Deus esse Deus que está lá sentado no sublime trono reinando e governando mas é um Deus que se relaciona conosco o texto continua dizendo que eles depois lançaram sorte e tem uma parte aqui falando que Jonas estava deitado dormindo sono profundo eu creio que isso aqui encaixa muito bem quando Jesus também numa tempestade dormindo sono profundo porém aquele no outro episódio em Jesus é aquele que acalma a tempestade Jonas dormindo aqui e simplesmente querendo fugir da presença de Deus mas então eles lançam sorte descobrem quem é esse homem o que esses homens fazem diante disso a reação deles primeiro orar para os deuses dele e aí chamam Jonas ora para o seu Deus talvez ele nos livre mas enquanto então eles descobrem tudo isso agora ele diz Senhor não caia a culpa desse homem sobre nós começam a orar para o Deus verdadeiro isso mostra que o nosso Deus é aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações esse Deus soberano que governa que está sentado no seu trono ele também se compadece de nós ouve as nossas orações há pouco tempo poucos dias nós tivemos um dia que foi proclamado por todo o nosso país de oração e jejum pela situação que nós estamos vivendo só que talvez Deus não tenha respondido da forma como muitos de nós oramos para Deus acabar com isso talvez de uma forma milagrosa terminar mas nós estamos ainda no meio disso você acha que Deus não ouviu nossas orações é claro que ele ouviu porém os planos dele jamais são frustrados entenda descanse que Deus está cuidando da história esse é o nosso Deus e por fim além de ser um Deus santo um Deus soberano ele é um Deus que é digno de ser honrado e de ser adorado olha só dos versículos 7 a 9 o que que Jonas vai falar para aqueles homens versículo 7 diziam uns aos outros vinde lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobrevesse mal e lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas e lhe disseram declara-nos agora por causa de quem nos sobrevesse mal que ocupação é a tua de onde vens qual a tua terra de quem é o teu povo tu és és tu versículo 9 eles respondeu sou hebreu temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra versículo 10 então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram que é isso que fizeste e eles entenderam que aquele homem fugia da presença do Senhor porém essa história muda lá no finalzinho quando eles lançam esse homem ao mar então versículo 16 temeram pois esses homens em extrema ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos diante de tudo aquilo ali não só Jonas sabia quem era Deus mas aqueles homens agora tomaram ciência de quem é ele qual foi o resultado disso eles adoraram honraram ao Senhor diante de toda a situação perceba bem que Jonas quando ele se identifica ele fala eu sou hebreu temo ao Senhor ou eu adoro ao Senhor mas que história é essa de um homem que confessa que teme ao Senhor mas estava fugindo da presença dele eu vou voltar a dizer aqui que nem sempre saber a vontade do Senhor significa que nós iremos cumpri-la o fato de você se identificar como cristão às vezes nem sempre está relacionado com você realmente ser um cristão aquele que obedece a vontade do seu Deus mas nós entendemos que esse Deus ele é digno de todo louvor toda honra é o que nós cantamos aqui o único que é digno de receber toda honra e toda glória Deus eterno e mortal invisível mais real a ele nós damos todo louvor toda honra e toda glória e aqueles homens então temeram ao Senhor é que nós podemos ver talvez algumas outras traduções para esse temer não é simplesmente ter medo mas é de adorar aqueles homens adoraram ao Senhor quando nós pegamos essa palavra de temer no sentido de ter medo para um cristão talvez seja aplicado para ter medo ou pavor de contrariar a santidade de Deus isso é temer ao Senhor é adorá-lo mas com receio de ofendê-lo diante da sua santidade e foi o que esses homens fizeram diante de todo aquele pavor de toda aquela situação ele falou eu sou adorador do Deus criador de todas as coisas e quando aquela tempestade cessa naquele momento eles perceberam exatamente quem era esse Deus então eles temeram adoraram a esse Deus eu eu não sei se nós podemos chegar à conclusão aqui de que se houve uma conversão verdadeira no coração daqueles homens porém diante de toda essa situação eles tiveram que reconhecer que esse Deus que Jonas clamava e temia era completamente diferente dos Deuses que eles estavam adorando e talvez fazendo outro sacrifício e tantas outras coisas Deus era completamente distinto por isso que eles adoraram temeram mas além disso eles ofereceram sacrifícios a Deus isso era comum na vida daquele povo isso era comum oferecer sacrifícios eram rituais que eles cumpriam diante de qualquer outro Deus mas agora eles estavam oferecendo sacrifício ao único real verdadeiro Deus o Deus que acalma tempestades o Deus que controla e cura todas as coisas agora oferecendo sacrifícios trazendo isso para nós nós vemos que Deus não se agrada mais de holocaustos morte de animais porém nós podemos ir para Romanos 12 que diz que nosso culto racional aquilo que agrada ao Senhor é uma vida dedicada a Ele o nosso corpo sendo oferecido como sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor a nossa vida completamente dedicada a honrar e adorar esse Deus e por fim eles fizeram votos ao Senhor a nossa confissão de fé de Westminster capítulo 22 fala sobre juramentos e votos não é simplesmente fazer promessas para o Senhor olha se o Senhor me livrar dessa aqui eu vou fazer tal coisa se o Senhor me conceder isso eu farei não é isso mas é simplesmente uma uma promessa que você faz ao Senhor buscando santidade reconhecendo quem Ele é não é moeda de troca mas é um compromisso que nós fazemos diante de Deus você por exemplo que já fez sua pública profissão de fé você fez votos ao Senhor naquele momento você que já trouxe seus filhos ao batismo você também fez votos ao Senhor naquele momento prometendo ensinar as Sagradas Escrituras ensinar a ler ensinar a orar a dedicar os seus filhos ao Senhor vocês que já casaram fizeram votos também ao Senhor diante de Deus e das pessoas fizeram várias promessas esse tipo de voto que nós fazemos nós já fizemos quando nós participamos dos sacramentos por exemplo a ceia nós também fazemos votos ao Senhor comprometendo a nossa vida a Ele é esse tipo de voto que Ele está dizendo aqui isso é extremamente sério o fato de eles terem feito votos e a Bíblia vai falar para nós a respeito disso não faz voto não mas se fizer cumpra-o o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar quando a gente vê aquela palavra do sim sim não não ninguém vai jurar por Deus ou por qualquer outra coisa mas se você fizer voto cumpra e se você fez um voto diante do Senhor de buscar a santidade de servi-lo é melhor cumprir para que Deus talvez não levante a palavra que Ele diz aqui clama para que Deus não levante nenhum clamor contra nós isso é uma vida de obediência dedicada ao Senhor queridos claro que nós precisamos pedir sabedoria para tomar decisões e conhecer a vontade de Deus sobre a nossa vida mas quanto mais eu conheço ao Senhor quanto mais eu conheço a sua palavra quanto mais eu conheço esse Deus mais fácil se tornará conhecer essa vontade dele mas nós já vimos aqui algumas vontades do Senhor para nós se Ele é santo sejam santos se Ele cuida de todas as coisas não andem ansiosos se Ele é digno de louvor e honra tudo o que você fizer seja em palavra avroação seja para honra e glória desse Deus essa é a vontade revelada dEle nós sabemos disso agora o que que está nos impedindo de cumprir essa vontade do Senhor claro que eu sei não estou negando aqui que nós temos decisões a tomar no dia a dia nós precisamos de muita sabedoria mas a própria palavra de Deus diz você está precisando de sabedoria peça que Deus dá porém existem algumas vontades que são claramente reveladas para nós mas o que que tem te impedido de praticá-la essa semana eu conversei com um amigo aqui da igreja e ele estava com muita dúvida porque ele foi indicado para concorrer a um cargo de liderança aqui na igreja e muita dúvida se ele deveria assumir ou não então perguntando o que que estava no coração dele e as palavras ele me alegrou muito muito porque ele disse olha Gustavo antes eu perguntava será que isso vai ser bom para mim e se eu partir para esse rumo será que isso vai ser bom mas hoje diante da maturidade que ele tem diante desse Deus e o amor que ele tem expressado para essa palavra ele diz será que Deus vai se agradar dessa decisão será que Deus vai ser honrado em eu aceitar ou não concorrer a esse cargo eu creio que é isso que nós temos que pensar e se vai ser melhor para mim e se essa será que isso agrada ao Senhor você conhecer a vontade dele fazer a vontade dele que Deus possa nos abençoar que Deus possa nos fortalecer em cumprir tudo isso que nós temos aprendido e conhecê-lo cada dia mais vamos orar que Deus possa Legenda Adriana Zanotto